Fala povo das trevas, aqui é o Luiz do Mal trazendo para vocês mais um vídeo de Jojo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven Dessa vez teremos aí o capítulo 10 Eu acho que esse capítulo deve ser um pouquinho mais longo, então talvez esse seja o primeiro vídeo aí Da saga, né, desse jogo aqui que talvez eu corte, né, vamos ver aí, não tenho certeza ainda Mas vamos lá, vamos ver o desfecho agora que a gente já sabe quem é o vilão, né Mas precisamos recuperar as partes aí do corpo sagrado novamente Então capítulo 10 O jogo do homem morto, né, a aposta do homem morto, acho que é mais coerente aí como tradução Estamos na ilha Erso Plena A parte do corpo sagrado do Jotaro nos trouxe aqui em segurança? Essa foi por pouco Se ele tivesse pego todos nós, estaríamos em grande problema Aquele era... Dio! Nós quase perdemos todas as partes do corpo sagrado Maldição! Nossos ataques nem sequer fizeram cócegas nele Por quê? O Hacking tem o poder de prevenir realidades de acontecer Quando o punho do meu stand acertou ele e ativou Ainda assim, meu ataque foi negado Como se eu nem tivesse essa habilidade para o começo de conversa Eu não preciso de você agora Eu estou aqui por causa... De você, Kujo Jotaro Você vai lutar comigo Aqui e agora E mostre o que suas habilidades podem fazer Eu não sei o que você está planejando Mas você pediu por isso É... Jotaro sempre... Sempre, sempre metendo a banca Então vamos jogar com o Jotaro e com o Jony Ainda bem que o Jotaro é o principal, né? Meio difícil jogar com o Jony Olha lá, carrega Seja quem você for Você tem atitude Estar Platinum Com movimentos precisos Muito poder E ainda pode parar o tempo Então, vamos lá Está lá em cima Ah, não Nossa, mano Esses espinhos dão muito dano Bom jogar o inimigo lá Que ele toma dano também Tirou uma barra já? Que é isso, cara? Vamos, vamos Oh, boa Oh, boa Oh, quase Nossa, essa habilidade dele Que ele fica intangivelmente chato Ah, queria finalizar ele com o barril Oh, foi Me dá um tempo logo Próxima vez que nos encontrarmos Eu vou Arranquinha? Ah, tá De bom tamanho Esperando que eu perdi uma barra inteira de energia Vamos, carrega Eu sabia Seu Platinum Estar Platinum É do mesmo tipo de stand que o Dio Por isso que a sua parte do corpo sagrado Não foi roubada Não temos tempo Então serei breve A princípio O meu objetivo era coletar todas as partes do corpo sagrado Isso E nada mais No entanto No entanto Quando o Johnny Joestar Me acertou com o Giro Infinito Eu comecei a viajar Através de mundos paralelos Procurando uma maneira de escapar desse fluxo Eu posso visitar mundos paralelos que são similares a esse Graças ao poder do meu stand Mesmo eu não sei quantos mundos paralelos existem Mas eles existem sempre paralelos uns aos outros E foi então que Eu o encontrei O Dio de um mundo paralelo Sim No mundo principal você derrotou o Dio Na batalha de 1988 Mas Em mundos paralelos Isso nunca aconteceu Naquele mundo em particular Ele Virou a mesa E Conseguiu sobrepujar os Joestars E conquistar o mundo Usando o poder do stand dele Que evoluiu para um estágio final Ele me pegou É impossível escapar O incrível poder do stand dele Infinito O espinho infinito Do Johnny Não deixaria meu corpo Nunca por nada E ainda assim E ainda assim Ele fez Desaparecer com Um simples tocar de mãos dele Quando o Dio descobriu Que o mundo que ele conquistou Era apenas um de vários mundos paralelos Ele voltou os seus olhos Para o mundo principal E Começou a planejar sua invasão Então O que você quer que eu faça Sobre isso Eu quero que você o derrote Eu estou fingindo Estar sobre controle dele E ajudando nas invasões Enquanto eu estava procurando um poder Que fosse capaz de derrotá-lo Esse alguém é você Jotaro O stand do Dio O The World Over Heaven Que tipo de habilidade que ele tem Que segredos ele esconde Eu não sei Eu não consegui nenhuma pista Infelizmente No entanto A sua parte do corpo sagrado Foi a única que ele não conseguiu roubar Isso não pode ter sido coincidência Não podemos confiar nesse cara Ele obviamente tem algum plano escondido Tudo que eu estou dizendo a você É verdade Eu não estou agindo para ganho pessoal Eu não quero o poder do corpo sagrado Ou controlar alguém Tudo que eu estou fazendo É para a prosperidade do meu país E de seu povo No entanto O Dio pretende transcender as nações Ele quer conquistar todos os mundos Ele deve ser parado a todas as custas Alguém precisa descobrir o segredo da habilidade do Dio E derrotá-lo Você Jotaro Você é o único que pode fazer isso Eu suspeito que o Dio vai distribuir as partes do corpo sagrado Para seus subalternos E mandá-los procurarem você Derrotando os subalternos E recuperando as partes do corpo sagrado Vai deixar a gente mais próximo de derrotar o Dio Tem mais uma coisa que eu preciso te dizer Eu vi que o Dio desse mundo Já foi derrotado Os restos mortais dele ainda estão aqui? Do que você está falando? Pare! Não, ouça mais nenhuma palavra dele Eu entendo você completamente Sei porque você está tão cauteloso Eu posso entender Todas as suas preocupações O que você está planejando atirar em mim Com essa arma que está escondida Você tem razão Essa arma que você usou para atirar no Jairo Se dois objetos de mundos diferentes Entrarem em contato um com o outro Eles vão se cancelar mutualmente E desaparecer O Dio não sabe disso Ei, espere um pouco Isso não faz sentido algum Eu estou do lado da minha versão 50 anos mais velha E nós ainda não desaparecemos Vocês são de eras diferentes Mas vocês são o Joseph do mesmo mundo Por isso vocês não desapareceram O Dio, no entanto, é diferente Ele veio de um mundo paralelo Se nós conseguirmos colocá-lo em contato Com o corpo do Dio desse mundo E a sorte estiver do nosso lado Poderemos apagar a resistência dele Antes que ele use seus poderes Assim que o sol tocou o corpo do Dio Ele virou pó Nada sobrou dele Entendi Infelizmente Que assim seja Então eu não tenho mais nada a dizer Acreditar ou não Cabe a vocês No entanto Eu espero que vocês escolham aquilo que é certo Talvez seja tarde Para falar isso Mas que conversa estranha Valentine não pode ser Levado a sério Acredite ou não Mas temos que Recuperar as partes do corpo E Jonathan tem razão Teremos que começar novamente Isso vai levar uma eternidade Não Dessa vez recuperamos muito mais rápido Já que os nossos inimigos Estarão esperando Estarão esperando por nós Então Vamos seguir as Indicações de Valentine? A habilidade do Dio é o real problema Mas não fazemos ideia de como ela funciona Se não conseguirmos descobrir Vamos ser esmagados novamente Johnny Johnny Quando você lutou com o Dio Pareceu que os punhos dele repeliram seus ataques? Isso parece certo para você? É... Não exatamente Eu não diria que ele repeliu meus ataques Parece que ele ligou meus ataques Mesmo as minhas balas que matam com um único acerto desapareceram Tem algo errado? Eu tenho a sensação de que a habilidade do Dio e o meu Golden Wind Experience Hacking Tem algo em comum Meu Hacking tem o poder de negar a vontade de um oponente e suas ações E então Prevenir que ele obtenha essa realidade No entanto Seus poderes são O reversos do meu Talvez Ele permitam É... Tornar qualquer desejo Em uma realidade Que? A nossa batalha Ele sobrescreveu a realidade E tornou os nossos ataques inefetivos Que diabos Isso parece absurdo Se esse for o caso Como que alguém poderia derrotá-lo? Mas não podemos permitir que ele continue nesse mundo Temos que achar o ponto fraco dele Não importa o que aconteça Eu vou lutar Quando meu punho encontrou seu stand Eu senti o mal encarnado Ele deve ser parado Tudo que eu quero É coletar as partes do corpo E trazer o Gyro de volta Se ele ficar no meu caminho Tenho certeza Que a próxima vez Ele morrerá instantaneamente Nós já temos as nossas mãos cheias Com os homens dos pilares Ah, que desgraça Tão reconfortante Esmagar esse cara Toda essa conversa sobre mundos Fez toda essa coisa Parecer ainda mais irreal Mas nesse ritmo Mas nesse ritmo O Morio estará em perigo também Conte comigo Eu apenas quero descobrir quem eu sou Mas parece que Não estamos indo a lugar algum Antes de derrotar ele O Gyro foi aquele que influenciou O Padre Kuchi Isso sozinho já é Preocupação suficiente Temos que selar esse poder dele Certo, papai Dá um tempo Então plano recuperar as partes Que o Gyro roubou Libertar os nossos aliados Do controle dele E descobrir o segredo do stand Para derrotá-lo Talvez eu consiga soltar Algum suor dessa vez Jotaro brabão, mano Ai, chutei minha mesa Vai lá, chutei fogo Então, beleza Nossa, muito diálogo Devia ter trazido Uma garrafinha d'água aqui, cara Porque, sinceramente Eu estou com a garganta seca E, desculpem aí Os erros na tradução Mas é aquilo, né Jogando e dublando Ao mesmo tempo Aí fica um pouquinho difícil Vamos, vamos, vamos Beleza Vamos entrar no Light Rift A Fenda de Luz Nosso próximo destino É a cidade de Mório Vamos ver quem vai ser O nosso oponente Dessa vez Vamos, carrega Normalmente é rapidinho O loading desse game Será que tem alguém Com a parte do corpo sagrado Aqui? Entendo Ele, certo? Esse cara realmente Enche o saco Mas eu acho que eu não tenho escolha Parece que nos encontramos Novamente O nobre Lord Dio Te deu um Um sova É, isso não dá pra negar, né Jotaro Eu não tô aqui Pra trocar conversinha Escute Vamos fazer um Uma aposta Você aposta O corpo sagrado Ah Agora você quer jogar Você realmente tem minha atenção Mas o que faz você acreditar Que eu vou Cair nessa? Eu aposto minha alma O que? Claro Você precisa que colocar algo Em retorno Se você perder Você vai me contar Os segredos Do stand do Dio Não vai cair Dessa cadeira Por favor, Jotaro Você acha que eu sou fácil De ser provocado? Eu, por acaso, conheço Uma pessoa Que tem muito mais conhecimento Do poder do Lord Dio Do que eu Se eu perder Conto o nome dessa pessoa E aí? Pode ser Então Deixe-me ouvir A sua costa Mais uma vez Eu aposto O meu corpo Eu aposto Minha alma E a parte do corpo sagrado Muito bom Ok Vamos ao jogo Então Acho que teremos Mais uma partida De poker Dessa vez Eu não vou cortar A partida Porque eu vou aproveitar Para ficar conversando Com vocês Ao longo da partida Mas se você quiser Pode pular 10 minutos Mais ou menos 8 minutos Vai Para 32 minutos De vídeo Que eu acho Que é mais ou menos O tempo Que vai durar Essa partida Mais ou menos Isso Qualquer coisa Eu deixo na descrição Então Vamos lá Cara Nossa mão Se a gente Pudesse Se a gente Pudesse Estrapassear Daria para pegar Uma mão Muito boa Queria Pegar um Straight Vamos trocar Umas cartas Ou não Vamos ver O que a gente Troca Vai assim mesmo Vamos tentar Só prevenir O cheat Novamente Desculpe Desculpe Se a pronúncia Estiver Correta Você entregou Pela minha Trapaça Você enxergou A minha Trapaça Cara Minha mão Tá um Lixo Mas Vai né Desce Dada a situação É o Rol O que tinha Para descer O cara Tinha um par Só A mão Também Bem Ruizinha Bom Aproveitar Já que A gente Está no Medo Do jogo De cartas Essa série Está chegando Ao fim Então Peço Que vocês Se inscrevam No canal Se vocês Ainda Não forem Inscritos Se você Se inscrever Também Não se esquece De ativar O sininho Porque senão O youtube Não vai mandar A notificação Para vocês E Sem receber A notificação Não adianta Nada Estar inscrito Não vai Receber Os vídeos Infelizmente São coisas Do youtube E aí Eu estou tentando Chegar Esse ano Até o final Desse ano Uns 10 mil Inscritos Talvez Eu consiga Talvez Não Vocês podem Me ajudar Nessa tarefa Então Aproveite Compartilhe O vídeo Com seus amigos Eu tenho Outras séries Do canal Tem algumas séries Que tem Bastante gente Inclusive Bastante visualização Tem séries Bastante conhecidas Como a série De Azura Agora acabei Uma série De Final Fantasy Tem série Shadow of the Colossus Dark Souls Então tem Várias séries Algumas Estão Completas Outras Ainda Não Mas Tem Bastante Conteúdo Tenho Três cartas Iguais Eu acho Muito difícil Ele ter Uma mão Melhor Do que a Minha Vamos ver Desce Isso aí Beleza Vamos ver É Tinha um par Venci aqui Tranquilamente Nossa Eu sou muito ruim Jogando poker Na vida real Eu sou muito ruim Vamos Ah A gente já está Saindo com um par Já é uma Boa coisa Então vamos Aumentar as apostas Que quanto mais A gente vai aumentar Mais rápido O jogo vai Maldito Como se atreve O cara pulou fora Vamos ver Ainda dá pra ultrapassear Duas vezes O cara subiu a posta Ixi Já tem um Coringa Aqui Pedir pra descer Óbvio Vai tentar Atrapassear Essa foi aqui Foi fácil De prevenir Você viu Através Talvez eu tenha Subestimado Você Cara Vamos trocar Esse Dois Né Porque Se eu conseguir Uma carta Que eu conseguir Um cinco Eu faço Straight Isso Troca Essa carta Ah Ainda assim Deu um Straight Eu sei Sete Oito Nove Dez Na sequência Duvido que ele tenha Uma mão melhor Que a minha Duvido mesmo Vamos 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 Nossa, o cara não tinha nada Que lixo a mão dele Acho que essa próxima partida A gente encerra Vamos Ah, não tenho nada, mas Dá pra gente trapacear Mais uma vez Talvez fazer outro straight Ah, pulou fora Vamos, cara Preciso vencer isso aí Não vai durar muito não Eu vou Aumentar Ah, tá confiante, hein Ixi, já tô saindo com um par Só vamos Hum, vamos trapacear Vamos fazer aquela trapaceada básica É É, não Não rolou Aliás, esqueci de apertar o botão de atrapaça Ainda pediu pra descer Ah, vamos ver, né Eu tenho um par, pelo menos É É, ela não tinha nada É, ela não tinha nada Vamos Vamos Essa deve ser a última Essa deve ser a última Vai Ele só tá Já tô saindo com um par Vamos É, agora dá pra ativar a trapaceazinha Atrapaçazinha Vamos ver o que vai vir pra gente Ho, ho Um trio Também duvido que ele vai conseguir bater um trio Ah, tenta blefar É safado Vamos Vamos ver o que ele tem Ele não deve ter nada, mano A mão dele deve ser um lixo Quase certeza É De primeira Ah, Darwin não tem mais fichas Ele perdeu A animação dele perdendo é muito boa Oh, rankzinho S Quem dera eu jogasse bem assim na vida real Então vamos lá Vamos ver o que informações que ele vai dar pra gente, né Você perdeu Darby Deixe-me perguntar uma coisa Jotaro Por que você não parou o tempo? Eu estava com tudo hoje Eu sei que perceberia os poderes do seu stand Se estivesse interferindo Você tinha eu na palma das suas mãos? Eu não acho que conseguiria vencer você Simplesmente parando o tempo Eu senti que havia uma armadilha Caso eu fizesse isso Então eu não fiz Simples assim Simples assim Você realmente é um homem detestável Pegue E vá Então temos aí O braço esquerdo Padre Pucci É ele que sabe a respeito das habilidades do Lord Dio Ele é seu braço direito Ele dá apoio a todas as ações de Dio E ele também está Intrinsecamente conectado ao seu futuro Se eu fosse você Se eu fosse você Se fosse eu Eu pergaria ao Padre Pucci Antes de enfrentar o Lord Dio novamente Ah, espere Mais uma coisa A habilidade do Lord Dio e o meu Osiris Tem uma coisa em comum Ambos estão conectados Ambos têm uma conexão com a alma Enquanto eu apenas coleto as almas Foi prazer O Lord Dio precisa delas Para manifestar o seu poder Palmas Palmas Assim como no caderno que eu queimei no Cairo Será que isso tem a ver com o que estava escrito nele? E o que diabos isso quer dizer? Boa pergunta Tudo o que eu posso dizer com certeza é como o meu Osiris funciona Você teve toda a informação que eu pude dar Como eu disse Se você quiser saber mais a respeito das habilidades do Lord Dio Então você deve procurar o Padre Pucci Você está realmente entregando as coisas, não está? Bom, eu sou um apostador Eu não me importo muito Por aquele Padre e seus milagres Além do mais Além do mais Eu não gostaria que o Lord Dio apagasse sua alma Eu preparei um lugar especial para ela na minha coleção, afinal de contas Eu vou ficar aqui mais um tempinho Se você quiser apostar novamente É uma passada Acho que vai ficar desbloqueado o minigame aí De jogo de poker É, mas descobrimos bastante aí Não temos que ir atrás do Padre Pucci Ou Pucci Não sei exatamente como se pronuncia o nome dele Mas normalmente quando tem dois C's assim Vira um T, né? Tem dois C's e acaba virando um T Será que a gente tem mais figurinha para trocar? Acho que a gente tinha uma Duas Duas Beleza Vamos pegar tudo que dá para pegar aqui no meio, né? Beleza Nada aqui É, acho que eu vou fazer o seguinte Tá aí com quase 40 minutos de vídeo Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu acho que esse capítulo é um pouco mais longo Deve ter mais ou menos uma hora e meia Eu acho, né? Tô presumindo E a gente se vê então numa parte 2 aí Mas dessa vez eu vou lançar com uma frequência um pouco maior É isso aí Valeu Falou Tchau E aí Tchau